Oi meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão estar assistindo isso, tudo bem com vocês? Estou eu aqui respondendo de novo mais uma tag, quem sabe quer saber que me tagueou? Fica aí comigo! Então, eu vou responder uma tag chamada Meu Estilo Musical e eu fui tagueada pela minha amiga Alessandra Cardoso, vou deixar o link da Alessandra aqui embaixo. Eu não sei quem criou essa tag, se por acaso eu vier a descobrir, eu também vou deixar o link da pessoa aqui embaixo, porque eu gosto de dar os créditos a quem faz as tags, tá bom? Eu estou com uma colinha aqui e vou tentar responder da melhor maneira possível. São apenas 14 perguntinhas. Qual o seu estilo musical preferido? Eu gosto muito de músicas gospel. Dois, qual o seu cantor ou banda preferida? Então, eu gosto muito de Lauriette, Cassiane, esse tipo de cantora. Qual o estilo musical você menos gosta? Eu não gosto de funk, eu odeio funk, não cante funk perto de mim. Quatro, cite uma música que te faz chorar. Uma música que me faz chorar... Bota o reloginho. Não lembro no momento de nenhuma música que me faz chorar. Aliás, eu não gosto de chorar, eu evito chorar, chorar não faz bem a alma. Cinco, cite uma música que marcou um momento. Ai, são tantas músicas que marcaram momentos. Mas eu gosto muito da Aline Barros, meu namorado, que marcou vários momentos entre eu e meu esposo, tá? Seis, que música está ouvindo ultimamente? Ultimamente eu estou ouvindo Palavra Cantada, Patati Patatá, Galinha Pintadinha, esse estilo musical. Que música lembra sua infância? Nossa, é uma... Música antiga, sabe? Porque quando eu era criança, meu pai escutava, então antes de meu pai trabalhar, ele colocava essas músicas. Então, eu acho que ficou gravada na minha cabeça, tipo, aquelas músicas de João Mineiro e Marciano. Pronto, eram essas músicas que meu pai escutava. Não me perdi, gente. Marcou um momento, que estou ouvindo ultimamente. Eu pulei, tá? Sete agora. Cite três artistas que você gostaria de assistir. Um show. Eu gostaria de assistir Fernanda Brum, Cassiane, Henrique Serqueira. Aí a oito eu respondi antes, que foi qual música lembra sua infância. Eu troquei, mas eu vou colocar tudo escrito aqui embaixo, tá bom? Nove. Que música melhora seu humor? Eu acho que todas as músicas melhoram o humor, porque até o ditado diz que encanta seus males espantas. Dez. Qual o seu filme preferido em questão à trilha sonora? Ah, eu gosto daquele PS, eu te amo. Amei tanto o filme quanto a trilha sonora. Onze. Que música gosta de ouvir quando está triste? Quando está triste eu não escuto música, eu vou dormir. Doze. Em que momento você mais ouve música? No momento da faxina. Eu acho que todo mundo gosta de escutar música no momento da faxina. Treze. Que música você gosta de cantar em voz alta? Então, gosto de cantar música gospel. É... Mesmo tipo de música, sim. Quatorze. Convide seus amigos para responder. Eu quero convidar Dideli, do cantinho da Dideli. Ou do mundo da Dideli. É... Roberto Oliveira. Andresa Santos. Camila, do canal Vem Cá Mamãe. A Ira Neide Santana. Nívia, do canal Blá 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 na Itália. Gabriela e Silva. Filha da minha amiga Márcia. Cheiro Gabi. E... Simone de França. Tá? Eu espero que essas pessoas respondam. Porque é uma boa e ótima oportunidade de divulgação de canal. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito e quiser se inscrever, se inscreve aí e dá um joinha para fortalecer a amizade. Cheiro. Tchau.